a cabaça coité uma cabaça muito resistente eu já tentei quebrar de diversas maneiras uma cabaça coité mas não saiu certo aqui eu vou pegar uma estratégia que me ensinaram que é que a gente pegar um pedaço de arame e faz uma passada dá uma passada aqui ao meio vou aqui passar o arame para eu fazer as duas cuias desse jeito aqui passo o arame deixa firme aqui e aí o que é que eu vou fazer agora dar uma coxadinha mais aqui para o alicate coxadinha mais ainda para o alicate o objetivo é deixar essa cabacinha feita em duas cuias em duas partes depois que a gente fez aqui colocou o arame a gente vai começar a bater devagarinho batendo devagarinho até que aqui se transforme em duas cuias como a gente está vendo aqui eu já passei um pedaço de arame o próximo passo é com muita paciência começar a dar umas batidinhas mais olha bater batendo batendo ao redor vai batendo vai batendo bate uma batidinha moderada para que não quebre desigual a gente vai fazendo aqui até isso aqui começar a afundar para que a gente possa abrir as duas partes cabaça coitê sabe que apesar de ela ter uma casquinha muito fina ela também é muito resistente e ver se dá certo aqui pessoal aqui pessoal como a gente está vendo já está começando a se abrir olha como a gente está vendo está começando a se abrir devagarinho o arame está um pouco torto e ela não vai sair perfeita mas pelo jeito vai se abrir vai se abrir aqui a cuia da cabacinha conhecida como cabaça coitê 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 vamos aqui olha 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 está vendo aqui com o arame apesar de ainda não está apesar de o arame não está aqui bem firme a gente está conseguindo aqui já perfurar e abrir e abrir a cuia e aqui pessoal olha apesar de ser um casco bem resistente a gente já está vendo ela se abrindo olha está começando a ter formato de uma pequena cuia acelada aqui também olha o que a gente conseguiu aqui a gente já ter a cuia com pouco tempo como a gente vê aqui o arame não estava tão alinhado a gente fez só para testar aqui duas bandas em pouco tempo a gente abriu a cabaça coitê duas cuias quando ela está mais verde é muito melhor de a gente bater para poder fazer as duas bandas mas esse casquinho aqui olha como a gente falou ele é muito fininho diferente da cabaça normal que a gente tem por aqui é fino mas ao mesmo tempo é muito é muito resistente é muito bom é muito bom é muito bom é muito bom